Comemorar em Newfoundland, na cidade de St. John's, a província do outro lado do Canadá. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Morale. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Dmitry. E aí, como é que estão as coisas aí? Tudo beleza. O Rodrigo mora na província de Newfoundland, em Labrador, na verdade a província tem o nome, é o dois em um, é uma província dois em um. E você mora na capital, na cidade de St. John's, né? Isso, o que acontece, a província de Newfoundland, Labrador, ela é dividida na parte de terra, que é Labrador, e fica um pouco mais ao norte, e a parte da ilha, que é a ilha de Newfoundland. Eu moro em St. John's, que é a capital, que é o ponto mais ao leste da América do Norte. Então, com exceção da Groenlândia, é o ponto mais próximo que você tem da Europa aqui, né? Olha aí, muito, olha que interessante. Interessante, né? A gente vai saber em detalhes, porque assim, é muito difícil conseguir um brasileiro que more lá. Hoje, o Rodrigo aqui pra gente é um machado incrível. Ele vai prestar o depoimento dele, contar toda a experiência dele em Newfoundland, na província de Newfoundland, vai ser bem interessante. Muita gente tem pedido, e finalmente conseguimos o Rodrigo pra nos elucidar. Eu quero muito conhecer lá, Rodrigo, eu quero muito pra lá um dia ainda. Cara, é um lugar muito bonito, cara, principalmente no verão. Assim, a geografia lembra um pouco, assim, Irlanda, Escócia, mas pelo menos assim, é o primeiro verão que eu passo aqui, mas é bem mais ensolarado, então assim, mas é bem bonito. Muito bom. Bom, vamos começar o papo, então, já vamos sem delongas. Primeira coisa, Rodrigo, vamos lá, por que você decidiu ir pra St. John? A sua experiência em Toronto foi boa também. Rapidamente, dá um resumo da sua trajetória por aqui, assim. Sim, claro. A gente mudou no finalzinho de 2019, né? Em dezembro, eu ia começar meu college em janeiro de 2020, e três meses depois teve a pandemia. Eita! E aí o que acontece, assim, pra gente mudar pra Toronto, sabe? Toronto, acho que nem Vancouver, é muito caro o custo de vida. Então a gente alugou um apartamento bem pequeno. E como eu trabalhava e estudava, minha esposa também trabalhava, né? Eu, assim, pra poder pagar as contas, eu trabalhava num emprego no Brasil, remoto, e a minha esposa trabalhava no Canadá, né? E em Toronto teve alguma... o block da lá foi bem forte, cara. Eu até conversei com um colega que mora em Vancouver, e ele falou que aí parece que não foi tão rigoroso quanto foi em Toronto. Em Toronto a gente teve algumas semanas, cara, que inclusive era proibido sair na rua. A minha esposa trabalhava no mercado, né? Ela tinha uma carta do empregador, porque caso a polícia parasse e perguntasse, ela apresentava a carta pra não ser multado, né? Eu não sei se isso aconteceu em Toronto inteiro, mas o nosso bairro especificamente, que era mais próximo de downtown, né? Praticamente de downtown, tinha essa restrição. Então, foi de lockdown sem brincadeira. Eu acho que até metade do ano passado. Foi um ano e meio direto, assim, praticamente sem liberar nada. E aí você começou... Você não teve a experiência Canadá, né? Em Toronto, vamos dizer. Exatamente. Porque, assim, eu tive três meses de college, né? Eu trabalhava com uma empresa do Brasil, ou seja, assim, eu não tive experiência no trabalho. E na faculdade, depois de três meses, foi tudo online. Eu fiz praticamente o meu college inteiro online. Ai... Você tava, basicamente... Você tava, quase, você tava no Brasil, né? Praticamente. Exatamente. Exatamente. Foi isso. E aí, assim, morou num apartamento pequenininho, porque o custo de vida é caro, né? Então, é o que acontece. E aí, depois que eu me formei, né? Eu comecei a procurar emprego, né? Eu tenho formação e experiência, já tinha no Brasil, na área de TI, né? E aí eu fiz algumas entrevistas. E um recrutador me chamou pra prestar um... Concorrendo um processo seletivo pra eu trabalhar no governo, aqui de Newfoundland. Naquela época, acabou nem dando certo. Era um trabalho de contractor e tal. Mas a gente pesquisou sobre a cidade e tal. A gente viu que a cidade era muito bonitinha. Depois você coloca umas fotos pro pessoal ver. Tá tudo coloridinha. Aparece muitas casas da Noruega, da Suécia, sabe? Tá tudo colorido. E o custo de vida aqui é muito mais barato. Assim, principalmente porque minha esposa queria voltar a estudar. E a gente foi comparar o preço de um curso equivalente aqui e um curso na Universidade de Toronto. E na Universidade de Toronto era 20 vezes mais caro. Olha. Por quê? Porque a Memória University, que é a universidade aqui de Newfoundland, que, se não me engano, é a maior do Atlântico, ela é a universidade do Canadá que tem a maior porcentagem de subsídio do governo provincial e federal. Então, eu não sei exatamente como funciona nas outras, mas aqui 85% do custo pra manter a universidade é pago pelo governo. Diferente de muitos outros lugares. Então, o custo é muito mais barato. Até um curso de medicina aqui, ele custa muito mais barato do que um curso normal, se você for pra ontário. Então, assim. É pra incentivar, né? Incentivar o pessoal aí. Exatamente. Porque aqui eu acho que é o que acontece em várias outras províncias que o pessoal não conhece. É, o pessoal vai, consegue o PR e vai embora. Entendeu? É, eles querem fazer a pessoa ficar, exatamente. O que mais tem, né? O que mais tem é isso. Não só do imigrante, mas do próprio nativo mesmo também que vai embora daí, né? Sim. Aqui, assim, é uma província muito pequena. Então, você pega a província inteira, tem pouco mais de 500 mil habitantes. Olha. E, assim, Sanjón, que é a capital, tem cento e poucos mil. Região metropolitana, duzentos e poucos mil. Metade do estado mora aqui na região metropolitana. Eu tava vendo esses dias, pesquisando a internet, que é bem interessante. Só tem três cidades em Newfoundland. Com estados, assim, de cidade, de city, né? Olha. O resto é tudo town, porque elas são muito pequenas. Ah, olha que interessante. Interessante, né? Então, cidade, cidade mesmo, se você olhar no Wikipedia, né? Você vai ter Sanjón, tem, acho que, Conception Bay e Corner Brook. Só essas três. Todas as outras são tal, porque elas são tão pequenas, que não comporta você ter uma cidade. Aqui tem muitas cidadinhas que tem, tipo, duzentos habitantes, trezentos. Que é bem pequenininho mesmo, né? Caramba. Bem interessante. Olha aí. Bom, aí, assim, por uma questão de trabalho mesmo, que vocês optaram por isso. Porque é trabalho e custo, né? Trabalho e... Foi mais questão de custo. Aí, depois, o que acontece? Essa vaga não deu certo e eu fui contratado como contractor, né? Como desenvolvedor sênior da IBM. Só que no meu contrato com a IBM, eu trabalhava 100% remoto. Então, eu podia trabalhar, morar aonde eu quisesse. E aí, a gente foi procurar alguns lugares pra morar, né? E aí, a gente já tinha lembrado de Sanjón. Cara, foi muito estranho. Assim, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, amor, o que você acha de a gente mudar pra Sanjón? Ela falou, ah, acho que é uma boa ideia. Um mês depois, a gente tava aqui. Pegou um apartamento. Eu gosto assim, é isso que eu gosto. Vai assim, vai, vai, vai. Vai depois ver. Foi por aí. A gente nunca tinha vindo pra cá, né? Mesmo porque na pandemia tava tudo complicado de viajar, né? Então, a gente veio com a cara e com a coragem aqui. A gente alugou um Airbnb pra passar os 30 primeiros dias. E depois, vamos procurar casa pra alugar. Eu sempre falo assim, o pior, a gente já fez. No sentido assim, o mais difícil, a gente já fez. Que é sair do Brasil e vir pro Canadá. Então, assim, você mudar de província, mudar de região, isso daí tira de menos, né? Sim, exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o maior impacto é realmente a mudança de cultura, né? Você sair do Brasil pra cá. Algumas coisas são bem diferentes e com o tempo você vai acostumando, né? Pois é, pois é. A gente vai entrar também, depois da conversa, mais pra frente, vai entrar também em questão de trabalho, custo de vida e tal, esses detalhes mais específicos, né? Mas nesse bloco aqui, a gente vai conversar mais sobre a questão mesmo da sua mudança. Até a parte de vocês mesmos, né? De sentimentos e tal, de como tem funcionado isso, né? Bom, vocês já foram daí? Vocês foram direto pra St. John's? Sim, sim. A gente veio direto, né? Tem um voo direto que vem de Toronto, né? E aí coincidiu que, assim, quando a gente tava indo embora de Toronto, eu tinha um colega meu, que trabalhava comigo no Brasil, que ele tava mudando pro Canadá, próximo de Toronto, ele tava mudando pra Hamilton. E aí, como é muito caro a mudança, né? De uma província pra outra, a gente doou praticamente todos os móveis pra ele. Foi tudo. E a gente só veio com três malos pra cá. A gente veio só pras malas. E foi de novo, né? De grama de novo, velho. Foi do zero de novo, cara. Aí a gente chegou aqui. Mas a gente teve sorte que a casa que a gente tá morando agora, a primeira casa que a gente alugou aqui, né? Ela é semi-mobiliada. Então isso facilitou muito. A gente não precisou comprar tudo. Então cama já tinha, já tinha sofá, já tinha TV. Então a gente só foi algumas coisinhas comprando aos poucos, né? Vocês estão numa casa, como é que é? Como é que é? É uma casa detached, assim, ou uma condomínio? Como é que é que funciona? Então, hoje a gente tá morando no centro, próximo aqui da avenida principal, duas quadras da avenida principal aqui da cidade, né? Praticamente no centro, onde tem os bares, tem os pontos turísticos e tal, né? Mas essa casa é alugada. E a gente acabou de comprar uma casa. No mês que vem a gente tá mudando pra uma casa detached. é um pouquinho mais longe, dá oito minutos de carro no centro. Muito longe, ó. Oito minutos de carro. Oito pra caramba. Caramba, olha, parabéns. Olha, muito bom. Valeu, cara. Foi um passo bem importante. Foi um dos motivos que a gente mudou pra cá, porque a gente pesquisou isso. E aqui, assim, das províncias do Canadá, tirando os territórios, se eu não me engano, é uma das províncias mais baratas que tem pra imóvel. Olha. Mesmo aqui na capital, você consegue comprar uma casa, por exemplo, de quatro quartos detached, com quintal, tudo, por menos de 300 mil dólares. Olha aí. Uma melhorzinha, você vai pagar uns 350, 400. E, assim, com o preço que seria o preço de um imóvel em Toronto, em Vancouver, sei lá, um milhão, aqui você compra uma mansão, cara. É mansão mesmo. Eu até mostrei pra um colega meu que mora em Vancouver, e ele falou, por exemplo, por dois milhões, você tem vendido numa ilha, com uma casa de oito quartos na ilha, aqui próximo da capital, né? Então, só precisa ter uma noção da diferença de preço, é realmente muito grande, né? Pois é. A gente vai entrar daqui a pouco, a gente vai entrar na conversa, né? Vai ser até um outro bloco que eu quero até separar essa parte num outro corte, inclusive, né? Pra quem tá vendo a versão em corte, a versão completa tá a nossa conversa inteira, mas isso vai ser um corte separado depois da questão do custo de vida mesmo. A questão do custo, preço de casa, aluguel também, e outras questões de custo, né? Mas vamos entrar um pouco na questão da estrutura da cidade, né? Você que conhece Toronto, né? Tem tudo que tem nas outras cidades, é a mesma coisa, assim? Como que tá sendo pra vocês aí a questão da estrutura? É, assim, a gente... Mas nos últimos anos a gente sempre morou em cidade grande, né? Antes de a gente mudar aqui pro Canadá, a gente morava em Brasília. A gente morou durante sete, oito anos em Brasília. E depois a gente morou em Toronto, que é uma cidade que tem muita infraestrutura. Aqui é uma cidade menor, você não vai ter tudo. Mas, assim, eu acho que pro tamanho dela você tem muito, porque é uma capital. Então você tem aeroporto internacional, você tem jogo de hockey, não da... Em ideal, né? Da National Rock League. Mas você tem da Liga do Atlântico, que tem, inclusive, times americanos que jogam aqui, tal. Tem de hockey, tem de basquete, também tem um time aqui na cidade. Então você consegue ter esses esportes. A parte musical é bem movimentada aqui na cidade. Principalmente essa parte artística. Música, artesanato, literatura. Inclusive tem um casal de brasileiros que eles são famosos. Aqui eles ganharam um prêmio estadual tocando Bossa Nova. Como revelação do grupo de jazz. Que aqui eles consideram jazz, né? Porque é mais parecido. É, eles chamam de smooth jazz, né? É, e eles tocaram, inclusive, no Canada Day, num evento aqui da cidade. É bem interessante. Olha, que bacana, hein? É. Ó, me deu inveja aqui, que eu queria um grupo de Bossa Nova aqui na Vancouver. Aqui não tem, hein? Ó, quem quiser, vem pra cá também, pessoal. Vou dar uma picadinha aí. Tá faltando. Pelo menos eu não sei, né? Se tiver também comenta, alguém comenta aí também. Agora, a questão de estrutura, assim, você sentiu falta de alguma coisa? Que você tinha em Toronto, que você não tem aí? Transporte público. Ah, eu ia entrar nessa questão já. Então já vamos. Transporte público aqui, assim, você tem o básico do básico. Mas não é, assim, se você comparar, tipo, Toronto a cada dois minutos passava um ônibus na rua de casa. Então, pra onde eu quisesse ir, eu consegui ir de ônibus muito rápido. O ônibus, metrô e assim por diante. Aqui você não tem isso. Então já aconteceu, por exemplo, quando eu fui tirar minha carteira de motorista. Que até foi uma outra coisa que aconteceu. Pra você ter uma noção do lockdown em Toronto, eu agendei pra fazer minha prova prática da carteira de motorista e levou mais de um ano e sete meses e eu não consegui fazer a prova. Eu mudei pra cá e aqui em uma semana eu agendei e fiz. Eita! Nossa! Porque lá tava com um backlog enorme de gente pra tirar. E assim, tava um ano e meio, dois anos pra você conseguir agendar a prova. Então, por causa da situação também mundial aí, né? Que aconteceu também. Sim, exatamente. Por causa da pandemia, por causa do lockdown. Porque lá fechou tudo mesmo. Então eles pararam de fazer prova de carro. Verou tudo, né? Ficou acumulando. Nossa! E aqui, assim, o ônibus a gente sentiu muito. Porque quando eu vim pra cá, como eu não tinha carteira de motorista, né? A gente locomovia de ônibus. E quando eu fui fazer minha prova de carro, que fica numa cidade satélite aqui bem próxima, até passar o ônibus, levou uma hora. Só faz de uma hora em hora. Então, assim, aqui no centro você tem mais constante. Você for pra lugares, tipo, pra universidade, pro shopping, pro centro. A cada uns 15 minutos você consegue um ônibus. Mas se você sair da região central, é muito difícil se locomover se você não tiver carro. Então, meio que é uma situação, meio que quase que obrigatória, entre aspas, você ter carro, então. É isso? Sim. Eu acredito que sim. A gente tem. Sem carro é muito difícil você se locomover aqui. Sabe? Coisa que, assim, de carro você gasta 4 minutos, vai gastar 45, uma hora de ônibus. Isso se você conseguir. E aqui também tem outra coisa. Se tiver. E outra coisa que eu senti, assim, que é muita falta. Aqui não tem Uber. Só tem táxi. Então, assim, é muito estranho. Sei lá, eu tô acostumado a usar bastante Uber. E aqui não tinha. E aí eu lembro da primeira vez que a gente foi pegar um carro pra ir, né? Logo quando a gente chegou, a gente falou, ah, vamos comer fora e tal, né? E aí eu fui procurar no Uber e falei, não tem Uber aqui. Como não tem Uber? Deve estar quebrado. Eu falei, impossível. Aí eu procurei na internet e realmente não tem. Porque parece que nenhuma empresa faz seguro do tipo pra Uber, né? Ou pra esse tipo. Aqui, pra Newfoundland inteira. Então, aqui na Newfoundland, em Labrador, não existe Uber por causa disso. Por essa questão do seguro do carro. Deve ter um pouco de lobby também, né? Do pessoal, dos taxistas. Com certeza. Porque são poucas empresas de táxi que tem aqui. Então, eu acredito ainda mais por ser uma província pequena. Você tem um governo municipal aqui, que mora na metade da população do estado. E o governo provincial, que fica aqui. Então, é mais próximo, né? A conexão é diferente, por exemplo, sei lá, de Ontário ou de BC, que são maiores. Então, é mais distribuído. Então, fica mais difícil de você acabar fazendo esse lobby. Você precisa colocar mais energia, né? Que eu acredito que deve ter um pouco. Eu não sei, mas assim, eu acredito que deve ter. É. É. É muito concentrado, né? A coisa. Fica mais fácil, exatamente. Sim. Questão de saúde pública. O que você tem a dizer? Chegou a testar? Teve alguma experiência? Ou conhece alguém? Relatos? Alguma coisa? Olha, a minha esposa, ela só foi fazer consultas regulares, né? Mas, assim, até agora foi tranquilo. O que a gente sentiu diferença é que, assim, em Ontário, eu só tinha um visto de estudo e minha esposa de trabalho. Agora, a gente tá com o PR, mas mesmo antes da gente conseguir o PR aqui, a gente teve direito à saúde pública aqui. E, quando eu era estudante, a minha esposa trabalhava em Ontário, e como a gente não tinha o PR, a gente não tinha direito. Então, a gente teve que pagar um seguro de saúde particular lá, que não é muito barato. Eu lembro que, na época, como estudante, eu pagava 890 dólares por pessoa por ano. Então, dava 1.700, 1.800 dólares por ano, mais ou menos. Então, eu só senti a diferença. Agora, assim, eu sei que aqui tá com falta de médico e enfermeiro, como tá na maior parte do mundo, né? Principalmente depois dessa pandemia, acabou complicando. Então, por exemplo, médico de família, a gente tentou cadastrar, estamos esperando uns três meses e, até agora, a gente não conseguiu médico de família. Então, felizmente, a gente ainda não precisou utilizar essa saúde mais rotineira, né? Mas pra emergência, eu sei que funciona bem. Vocês não chegaram a ter experiência na emergência, por exemplo? Não. Só assim... Teve um dia, acho que minha esposa não passou muito bem, a gente levou ela e foi tranquilo. Mas, assim, nada muito grave. Foi assim... Foi, foi tranquilo. Ah, tá, legal. E questão de escola, né? Você tava comentando, as escolas são mais baratas e tal, né? A sua esposa tá estudando, né? Ainda não. Ela vai começar agora em janeiro. Ah, tá. Então, ela não teve... Eu realmente não... Não, por favor. Pode ir, pode ir. Não, ela não teve essa experiência de escola ainda, de estudo aí? Não, ainda não teve. Ainda não teve. Assim, pelo que a gente pesquisou, a universidade parece que é muito boa. Ela tem um range de cursos muito grande, tem, acho que inclusive, pós-doc aqui também. Então, assim, tem bastante coisa. Agora, assim, o nível realmente da educação, eu não sei. E vocês não têm filhos, né? Não, também a gente não sabe como que é a escola fundamental. Pois é. Mas eu sei que, assim, como é uma cidade pequena, eu sei que não tem exatamente... Em St. John tem uma infraestrutura um pouco maior. Mas se você, depois de uma olhada no mapa, você vai ver que tem várias cidadezinhas satélites que são bem pequenininhas. E tem algumas que, às vezes, não tem. O ônibus passa, pega ela e leva na escola de outra cidade. Ah, olha isso. Porque são cidades bem pequenas. Aqui, a maior parte, assim, de Newfoundland, ela é formada de antigas vilarejas de pescador. Então, são vilinhas bem pequenininhas mesmo, sabe? Você vê, tipo, dez gato-pinhado de casa. Olha aí. Interessante, hein? Você falou da vila de pescador. Para quem não sabe, Newfoundland é o primeiro lugar que chegaram ao Canadá, né? Os vikings chegaram, o Liv Erickson, o primeiro viking, o desbravador aqui que chegou. E tem, inclusive, tem assentamento. Você chegou a visitar, não? Não, ele fica no norte da ilha, né? Do outro lado. Mas daí também é outro problema. É que, assim, a ilha só tem uma rodovia, que é a rodovia estadual, que atravessa de um lado para o outro da ilha. Não é que nem no Brasil, que a gente tem várias rodovias que cortam. Então, por exemplo, a gente está com fogo agora nas florestas, no centro da ilha. Foi fechado. Você não consegue ir de carro de um lado da ilha para o outro. Eita. Esse sítio arqueológico, ele fica no norte, na região oeste da ilha, né? Próximo de Labrador. Mas falam que é muito legal. E lá próximo também tem um parque de Grosmorne, que tem os fiordes canadenses, os famosos fiordes canadenses, né? Olha aí. Você também chegou aí? Não, ainda não. Assim, seria... Você está falando que está fechado agora, mas seria fácil de você ir de carro perto? Quanto tempo, vamos dizer? Olha, daqui até, por exemplo, Grosmorne, dá umas sete horas de carro. Ok. E daqui até onde tem o assentamento Viking, umas nove, dez horas. Mais ou menos. Ou seja, meio que cruzando a ilha, dá isso, dá isso. Dá o tempo de cruzar a ilha. Isso, isso. Entendi. Exatamente. O que mais tem para fazer, assim, de atração? Ou no inverno ou no verão que seja, né? Olha, no verão tem bastante coisa. No verão tem bastante festival de música, sabe? Principalmente música folk e música local. Aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui foi durante 15 anos um país independente. Até 1939 era Colônia, Inglaterra. E acho que de 39 a 44, 45, alguma coisa assim. Que foi antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Aqui foi um país independente. Olha. E depois ele foi anexado ao Canadá. Então tem muita coisa local aqui. Aqui tem, por exemplo, a tradição de contadores de história. Você vai nas vilas e aí tem, inclusive, evento para isso, né? Que o pessoal vai e tal. E tem os contadores tradicionais de história oral. Eles vão e contam a história e tal. A parte musical também aqui é muito forte. Aqui tem muita influência irlandesa. Então, o estilo de música local é irlandês. Outra curiosidade interessante é que aqui tem a Rua da América do Norte com a maior quantidade de pubs por metro quadrado. Tinha que ser, né? Irlandês. Cheio, cheio. É o mínimo que se espera. Olha aí. O que mais que aqui tem? Aqui tem um shopping que é muito bom. Na verdade, são dois shoppings. Mas um shopping tem mais cara de shopping. Os outros tem cara mais de galeria. Uma galeria grande, sabe? Então, assim, mas no verão o pessoal faz muita atividade ao ar livre. Então a gente tem muitas praias. O pessoal gosta muito de fazer trilha aqui. Pescar, né? Então, assim, inclusive em lagoas e rios dentro da cidade, você consegue pescar peixe. Eu tenho, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo. Às vezes eles saem do serviço e falam, ah, vou lá pescar um peixe. Aí pesca, leva para a gente. Aí ele faz o peixe em casa, né? Olha aí. Então, no inverno. No inverno não tem muita coisa para fazer, não. Vou ser sincera. Assim, a gente chegou, a gente não tinha carro, né? Então, como é difícil se deslocar de ônibus. Às vezes tem que ficar 40 minutos, meia hora no ponto. Você acaba não aproveitando tanto. Então, mas eu sei que, assim, tem jogo de rock. Você bebeu para assistir. Tem alguns shows no inverno. E tem concerto musical aqui bastante, né? Eu acho que o pessoal mais utiliza. Mas utiliza, gosta mais de fazer. São coisas que envolvem mais a cultura local. Tipo música, artesanato. Um outro evento muito interessante aqui é o evento do Festival das Múmias, ou Mummers. Que é tradicional daqui. Tem, inclusive, um festival de cinema com produção local. Onde eles fazem pequenos curtos de Mummers. Não sei se o pessoal já viu, mas Mummers, assim, é uma tradição antiga, né? Que é tipo um Halloween no final do ano. E o pessoal entra nas casas e você tem que adivinhar quem é. Se você adivinhar, você dá um gole de bebida alcoólico para o cara que entrou na casa. É bem interessante, né? Que interessante. Como é que escreve isso? Mummers. É M-U-M-M-E-R-S. Olha, eu só não conheci. É o Mummers Festival. Depois você dá uma olhada, é bem legal. É tipo, eu tô vendo umas fotos aqui, é tipo o Cosme e Damião, né? Do Brasil. Exatamente. Lembra muito, cara. Lembra muito. E aí tem, assim, o evento... A gente foi ano passado, né? Eles fazem, tipo, uma caminhada no parque. Eles atravessam o parque inteiro. É bem interessante. Que interessante. Olha, Fiquei muito curioso isso. Olha só. Agora, vamos lá. Estava falando do inverno. Como que é o inverno aí? A experiência do inverno aí? Muito frio? Como é que é? Neva muito? Como é que é? Cara, assim, tá tendo o aquecimento global, né? Então, assim, eu achei o inverno daqui muito mais amêndo do que o inverno de Toronto. Aqui, dificilmente, você vai ter temperaturas mais baixas do que menos 5, menos 10. Dificilmente passa disso. Eu peguei em Toronto, tipo, sensação térmica de menos 35. Caramba, olha só, hein? Bom saber isso, hein? Ah, é isso que eu consigo convencer a Fabiana a mudar pra aí. Vocês podem vir passear. Se vocês gostarem, vocês podem tentar ver se vêm pra cá. Mas uma coisa que aqui no inverno é estranho, pelo menos assim, não tinha em Toronto, é que aqui chove muito. Eles têm muito freezing rain. Então eu não consigo mais convencê-la. É. Aqui acontece isso. Então, assim, neva muito, cai muita neve. Passa três dias, chove, vira aquela melé, derrete. Nossa, olha que interessante. É tipo Vancouver, então. Tipo Vancouver. É, lembra muito. Olha aí. Exatamente. Caramba. Não imaginava que era assim. E, mas assim, não é tão frio o shopping, mas você consegue aproveitar, você consegue sair tranquilo. Esse negócio de... É a estrutura, vamos dizer. A pergunta é, a estrutura pra neve funciona bem aí? Porque a gente sabe que Toronto, Calgary, é assim, vive tranquilamente com neve, né? Aqui no centro, sim, que é onde a gente teve mais experiência do inverno, a gente acabou não indo muito pra cidade satélite, porque a gente não tinha carro, né? Mas eu não sei se em tudo quanto é lugar é do mesmo jeito. Porque, assim, a gente gosta bastante, eu gosto bastante de pegar o carro e dirigir pelas cidadezinhas ao redor aqui e tal, né? Então, dá pra andar 70, 100 quilômetros pra cá e vai com a sangue parando, né? E são muitas cidadezinhas que são muito pequenas. Eu acredito que, às vezes, nessas cidades é mais difícil. Aqui em St. John, você tem vida normal. Mas, assim, se você for pra uma cidade satélite, talvez não seja tão fácil você se deslocar. Entendi, entendi. Mas, de qualquer forma, assim, pra vocês não foi problema. O inverno... Não foi um problema. Assim, todo mundo fala pra gente que aqui o tempo... É como que eles dizem? Que o tempo é muito ruim, sabe? Eu não vou usar a palavra porque pode ser que forte, entendeu? Mas, assim, eles falam que aqui o inverno é terrível. Mas a gente nunca passou por essa experiência, né? Nesse inverno que teve, né? Que foi o primeiro nosso aqui. Ah. Muito legal essa entrevista. A gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra pros membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente pra poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso. E conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação pra sempre receber as novidades aqui no canal. Valeu, pessoal. E até a próxima.